Estou feliz aí. Vamos ver então, eu vou ficar ali ouvindo vocês ali. Tenho que me despedir já ou não? Dá tempo de voltar depois? Vou. Vou me despedir já, viu? Um beijo no coração de vocês todos. Se cuidem, final de semana e segunda-feira, se Deus permitir, e Ele quiser, e haverá de querer, nós estaremos todos juntos aí, viu? Fiquem com D. Ceres. Um abraço. Um abraço. Fim de semana Pego a Gueluda Boto o Gazaza Vou viajar Lá tem cerveja Mulher bonita Tem banda boa De rock'n'roll Com minha moto Eu vou voar Até as estrelas Eu quero chegar Música Minha motoca Vazando óleo Mas não dá nada Eu vou chegar Um Raul seja Quero escutar E um Pink Floyd Pra viajar Com minha moto Eu vou voar Até as estrelas Eu quero chegar Dias e dias Tô nessa estrada E a solidão É minha guia Porto B.Y. Também vai tocar Minha liberdade Eu quero encontrar Com minha moto Eu vou voar Até as estrelas Eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar Eu quero chegar